Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo do assunto de geometria e o papo é lei linear de Thales. Perfeito? Quer dizer, é um assunto importantíssimo, né? Toda a geometria, a segunda parte de geometria, né? Aquela que vai começar a ganhar vulto, realmente, força com relações métricas no treino retângulo, vai depender desse assunto, da lei linear de Thales. É sempre bom não confundir com a lei angular de Thales. A lei angular de Thales fala que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo vale 180 graus. E a lei linear é essa que nós vamos apresentar agora. Eu tenho aqui um feixo de paralelas, onde o Thales mostra que os segmentos determinados subtransversais, há um feixo de paralelas, são sempre proporcionais. Perfeito? Então, já temos aqui, olha só, nossa figura está aqui, ele quer saber o valor de x, cadê o x? É o valor de x, né? Que vão gerar essas duas expressões, tá certo? Então, a gente pode escrever o quê? Esse segmento, olha lá, 2x mais 2 está para esse segmento, ou seja, os segmentos entre as paralelas R e S, eles estão, são proporcionais, assim como os segmentos que estão entre as paralelas S e T, 4 e 7. Poderia ter outra forma de montar? Com certeza. Eu poderia dizer que esse segmento 2x mais 2 está para 4, assim como esse segmento 5x menos 1 está para 7. Perfeito? Vamos lá fazer então, olha só, eu escolhi essa parte, fiz essa aqui, 2x mais 2 está para 5x menos 1, assim como 4 está para 7. E aqui é importante, olha só, se eu coloquei em cima o segmento dessa transversal A, eu tenho que colocar em cima, na segunda razão, o segmento também dessa transversal A. Então, eu faço 2x mais 2 está para 5x menos 1, assim como 4 na mesma transversal A está para 7 na transversal B. Perfeito? E aí é só brincar, né, gente? Aí já é uma proporção, vamos brincar um pouquinho. Eu tenho 7 que multiplica 2x mais 2, eu poderia até ter simplificado aqui, né? Mas vamos seguir assim, ensina a simplificar, não é isso, gente? Não há necessidade, tá? Então, eu tenho 7 que multiplica 2x mais 2, é igual a 4 que multiplica 5x menos 1. Vamos lá, 14x mais 14 é igual a 20x menos 4, e agora eu vou brincar de álgebra, né, gente? A geometria já acabou, agora eu vou brincar de álgebra só. 14 mais 4 é igual a 20 menos 14x, 18 é igual a 6x, e aí fica fácil descobrir que o x é igual a 3. Esse x é igual a 3, vamos ver se é verdade mesmo, olha só. Esse 2x mais 2, sendo x igual a 3, se transforma em 8, 8 unidades de comprimento. E o meu 5x menos 1, se transforma em quem? 5 vezes 3, 15, lembra que o x é 3, né? 15 menos 1, 14. Será que está certo isso, gente? Será que isso aí está certo mesmo? Olha só, quem é o 2x mais 2? Vou até fazer diferente agora, ó. O 2x mais 2 é quanto mesmo, hein? 2x mais 2 é 8, e isso está para 4. Assim como o 5x menos 1 que a gente descobriu que é 14, está para 7. Será que está a verdade isso? Olha aqui, ó. 8 sobre 4 dá 2, 14 sobre 7 dá 2. Será que 2 é igual a 2, gente? Essa identidade caracteriza que a gente acertou a nossa questãozinha. Essa relação nossa está corretinha. Perfeito, gente. Mais uma questão resolvida, uma questão simples, né? Mas aqui a gente era só aplicação direta do Teorema Linear de Tales. Perfeito, gente. Mais uma questão resolvida, uma questão de geometria, que é sempre bom. A gente percebe muita dúvida, muita dificuldade nos alunos, né? Nessa parte de geometria. Por isso eu estou fazendo algumas questões, questões simples. Eu estou dando uma raspagem na matéria, realmente. Começando lá de baixo e aos poucos a gente vai melhorando o nível das questões. Não adianta fazer só desafios, né? A gente atende a um público menor, quando a gente vê que a dificuldade é muito grande. Eu vou dar um exemplo a vocês dessa coisa da facilidade. Eu, às vezes, deixo de fazer algumas questões que não são solicitadas, porque às vezes o cara pergunta, vou dar um exemplo, né? Uma questão dificílima. E depois ele pergunta, pessoal, eu tenho uma dúvida, quanto é 2 mais 2? Aí a gente percebe, peraí, mas então a dúvida é essa, não aquela. Aquela já é uma dúvida seguinte. Então, às vezes, a gente tem um problema dificílimo, e a gente faz esse problema dificílimo, vamos supor, né? E a gente, será que ele entendeu? É complicado a gente até entender o que ele tem entendido, na medida em que a questão mais simples, lógica, imediata, não é feita. Então, às vezes, eu seguro um pouco isso, gente, e a gente percebe isso. Quando o aluno mantém uma linealidade de dúvidas, é uma coisa, agora, quando você vê que ele vai lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo, eu não sei, eu acho que é melhor ficar por aqui embaixo. Então, eu acho que a grande maioria dos alunos tem dúvida nas coisas mais simples, nas coisas iniciais. Por isso, eu estou dando uma força, um enfoque muito grande nas questões mais simples, onde a gente faz uma raspagem na matéria. Perfeito o que eles falaram, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Então, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, eu tenho a certeza que vale a pena visitar o nosso site matematicamutofácil.com, até porque é um site totalmente gratuito. São mais de 200 páginas totalmente gratuitas para você que possa estudar o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. E para isso, você vai clicar nesse link, que esse link vai te levar à página, e lá, quando você faz a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser avisado. Queira ser avisado, como aparece lá escrito, queira ser notificado. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, o portal YouTube, enviará para você um e-mail comunicando que eu acabei de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e até a nossa próxima videoaula.